Música No alto de uma colina na avenida 1º de Maio, está a imponente casa construída para o cônsul Carlos Renault, fundador da primeira fiação de Santa Catarina, a fábrica de tecidos Carlos Renault, que deu à cidade o título de berço da fiação catarinense. Música A casa, que poderia muito bem servir de cenário para um belo filme de época, está sob os cuidados da bisneta do cônsul, Maria Luisa Renault, que faz questão de manter preservado cada detalhe do local. Música Conhecer o interior da casa é ainda mais incrível. A primeira impressão que se tem ao ultrapassar o corredor em direção a uma das salas é que se foi teletransportado direto para os anos 30. Cada móvel, quadro e objeto de decoração remete à época em que o cônsul retornou ao Brasil, em 1935. O piano, o grande ilustre que embeleza a sala de jantar, até as poltronas. Tudo permanece intacto, como se o tempo não tivesse passado. A construção da grande casa iniciou em 1932, sob a supervisão do filho mais velho do cônsul, Otto Renault. Em 80 anos de existência, a casa do cônsul passou apenas por duas reformas. A primeira, há 22 anos, quando Maria Luisa foi morar no local. E a segunda, atualmente. Alguns cômodos foram revitalizados após uma invasão, que aconteceu na casa em 2013. Entrou um melhante, vamos chamar, entrou pelo telhado e no piso superior furou cada quarto. E aí apareceram as vigas de pamito e essas foram restauradas. O tombamento como patrimônio histórico, que amedronta muitos proprietários de construções antigas, é o objetivo de Maria Luisa para a casa do cônsul. Legenda Adriana Zanotto